Esta semana faz 100 anos que os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Brasil. Por isso, os telejornais da RPC estão apresentando reportagens especiais. Os repórteres Juliane Guzoni e Adilson Marques viajaram até o Japão e mostram como vivem os paranaenses por lá. Em pequenas atitudes, há relação muito próxima entre dois povos, parecidos muitas vezes por conta da herança genética, mas com diferenças culturais. Morar no Japão não significa estar em terra tão estrangeira. No Japão, não é difícil descobrir onde vivem e nem onde trabalham os brasileiros, principalmente no comércio. A bandeira, símbolo maior da pátria, geralmente é colocada assim, logo na entrada. Sinal verde para quem é de cassegue e quer fazer negócios por aqui. A loja de veículos foi montada há 10 anos pelo pai de Ronaldo. O comércio na cidade de Cannes, próximo a Nagoya, tem clientela certa. Os brasileiros que moram na região. Eles também sentem a necessidade de procurar uma loja brasileira, porque não vão conseguir o mesmo atendimento com o japonês. Então, existem os dois lados. O lado de quem está querendo vender e de quem está querendo comprar. Em Hamamatsu, o pequeno mercado só vende produtos brasileiros e o restaurante ajuda a matar a fome e a saudade da cozinha e dos temperos do Brasil. E ao lado do porto de Kobe, de onde saiu 100 anos atrás o primeiro navio com imigrantes japoneses, mais um ponto de encontro, que é a cara do Brasil. E amanhã você vai conhecer paranaenses que trabalham em fábricas de alta tecnologia no Japão. E amanhã você vai conhecer o mesmo espaço.